O ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ele falou que se daqui 10 ou 20 anos o mundo inteiro migrar para o hidrogênio e a energia nuclear, abandonando o combustível fóssil, a Petrobras vai valer zero. Vamos ouvir a Sonora aí, a entrevista dele, nesse trecho que Paulo Guedes acabou falando sobre isso. Para um país que bastou o presidente falar ontem e hoje que ele estudaria o que fazer com a Petrobras, porque afinal de contas, se nós estamos com recursos hídricos, com crise hídrica, tivemos escândalo de corrupção, etc, são 30, 40 anos de monopólio, primeiro no setor elétrico, depois no setor de petróleo. E se daqui a 10, 15, 20 anos o mundo todo migrou para a energia elétrica, para o hidrogênio, para o nêutron, a energia nuclear e o fóssil for abandonado. A Petrobras vai valer zero daqui a 30 anos. E o que nós fizemos? Deixamos o petróleo lá embaixo, com um monopólio, uma placa de monopólio estatal em cima e não tiramos o petróleo. Ora, o objetivo é tirar esse petróleo o mais rápido possível e transformar em educação, investimento, educação, treinamento, tecnologia. É isso que nós temos que fazer com esse petróleo. Tem que sair mais rápido. Não adianta ficar uma placa dizendo que é estatal e o petróleo não sai do chão. E quando sai, sai com corrupção. Então, se houve a maior roubalheira da história no petrolão, e se agora o preço do petróleo só sobe, o que o povo brasileiro ganha com isso? Bastou o presidente dizer, olha, vamos estudar isso aí, isso é um problema. O negócio sobe 6%, de repente. São mais duas, três semanas, se isso acontecesse. São 100, 150 bilhões criados. Isso não existia. Não adianta dizer assim, ah, isso aí estão tirando do povo, não. Isso é uma riqueza que estava destruída. Bastou o presidente falar, vamos estudar, o negócio sai subindo e aparece 100 bilhões. Não dá para dar 30 bilhões para os mais frágeis, num momento terrível como esse? Se basta uma frase do presidente para aparecer 100 bilhões, brotar do chão de repente, por que nós não podemos pensar ousadamente a respeito disso? E ainda nesse assunto, o ex-presidente da Câmara, agora secretário do governo, João Doria, o Rodrigo Maia, ele disse que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, está operando o mercado ao fazer declarações a respeito da privatização da Petrobras. Foi uma acusação aí, o Rodrigo Maia escreveu. Alguma dúvida de que o Paulo Guedes está operando o mercado? Onde está a CVM? A CVM, a gente sabe, a Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, cujo papel é, entre outras ações, fiscalizar e disciplinar o mercado de capitais no país. E aí o Maia fez essa acusação séria em relação ao ministro, né, dizendo que influenciar a alta ou a baixa de ações de uma determinada empresa, por exemplo, que a gente sabe é considerado irregular e o responsável pode ser punido. A CVM não se pronunciou a respeito das declarações nem de Guedes e nem de Maia. E a gente viu que essas declarações, né, junto com as declarações do Bolsonaro também, do presidente Jair Bolsonaro aí, falando muito em questão de privatização e do Guedes, elas acabaram ocorrendo na esteira durante o aumento aí sucessivo de preços dos combustíveis, o mais recente deles anunciado ontem, né, pela Petrobras. A partir de hoje, nas refinarias, a gasolina estará 7% mais cara, o diesel 9,15% também de reajuste. Só agora em 2021, esse aumento da gasolina foi de 74% e no diesel chegou a 65%. 0% 0% 0% 0%